Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tudo em você pode preparar-se para este momento. Você pode fechar os olhos. Voltar-se para dentro de si mesmo. Este é o momento para estar com si mesmo. Apenas você. Porque é tudo o que importa agora. Este é o momento de cuidar de si mesmo. Então, deixe tudo o resto para lá. Você quer estar aqui. Você deseja estar aqui. Simplesmente entregue-se a este momento. Para que possa extrair o máximo dessa experiência. O máximo da auto-hipnose. Deixe-se levar mais e mais profundo. Profundamente. Isso. Permita-se. Muito bom. Uma conexão profunda. 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 Ótimo. 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 Sinta. Sinta o ar que entra e que sai. Sinta a sua respiração cada vez mais tranquila. Cada vez mais relaxada. Uma respiração que se tornará imperceptível pouco a pouco. Com os olhos fechados, busque uma proximidade com o seu centro. Com a sua essência. Com o que é verdadeiramente seu. Os olhos fechados te darão a possibilidade de ver o que apenas você pode ver. O seu interior. O seu mundo interno. Os seus pensamentos mais íntimos. Ver a intimidade desse lugar só seu. Aí dentro não há nada para esconder. Tudo pode ser acessado. Tudo pode ser encontrado. Busque uma conexão, corpo e mente. Uma conexão com o que há de mais profundo aí dentro. Muito bom. Sinta o conforto de estar nesse lugar. E poder relaxar. E poder imaginar. Dialogar com seus próprios pensamentos. Apenas você. E isso é tudo o que importa. Permita-se. Uma hipnose profunda. Permita-se. Uma auto hipnose. Você. Seus pensamentos. Seu mundo. Uma conexão profunda. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Relaxe. Relaxe. Seu corpo deseja relaxar. Seu corpo deseja estar pleno. Stronger forte. Relaxe. Seu corpo deseja a sua mente. Uma metade de mais fresco. Tirando a sua mente. Relaxe. Você está plena. Permita-se, permita-se, isso, que bom poder relaxar, que bom poder sentir-se leve, completamente leve, a energia vital, fluindo no seu corpo, te trazendo paz, tranquilidade, harmonia, uma energia de vida a fluir pelo seu corpo, pelo seu organismo, espalhando-se gradativamente. E como é bom relaxar, como é bom conectar-se profundamente. Sinta o relaxamento. Sinta tudo fluindo aí dentro. Cada pensamento. Cada sensação. Cada movimento que te conduz. Te conduz para diferentes lugares, diferentes direções. Deixe fluir. Deixe fluir. Deixe fluir levemente. Leve-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Todo meio brilho ou sorriso. Leve-lhe isso. Fluindo. Muito bom. Fluindo. Corpo e mente. Todas as ações. Muito bom. Muito bom. Interessante pensar que há pessoas que não levam mais que três minutos para dormir. Interessante pensar. Você pode se perguntar. Como isso é possível? Como pode alguém ter essa capacidade? Essa facilidade. Dormir rápido. Isso pode lhe parecer mágico. Certamente fora do comum. Ao mesmo tempo, é provável que conheça alguém com tal capacidade. Deitar-se para dormir. E num piscar de olhos, se está dormindo. Um sono fácil. Um sono natural. Surpreendente. Você sabe que é possível. Interessante pensar que isso pode ser um fenômeno natural. Algo que pode ser alcançado por você. Essa facilidade. Essa naturalidade de iniciar o sono facilmente. Facilmente. Dormir rápido. Dormir rápido. Rapidamente. Fácil dormir. Dormir rápido e profundo. Você pode. É claro que pode. É claro que pode. Permita-se. 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 Dormir. Profundamente. Dormir rápido. Se é possível para alguém. Bem, se é possível para muitos, por que não para você? Por que você não poderia alcançar essa facilidade? Se é possível para alguém, é possível para você. Perfeitamente possível. Essa habilidade será construída. Essa habilidade será desenvolvida aí dentro. A sua mente inconsciente começa a se estruturar. Fazer diferentes conexões aí dentro. Com esse objetivo. Com o único objetivo que torna essa possibilidade uma realidade. Deixar-se dormir. Tão fácil. Tão simples. Tão rápido quanto se possa ser. A sua mente inconsciente irá trabalhar aí dentro. Em níveis profundos. Profundos. Desenvolvendo a habilidade de dormir facilmente. Desenvolvendo a habilidade de dormir. Desenvolvendo a habilidade de dormir rapidamente. Você pode. Continue. Desenvolvendo a habilidade de dormir rapidamente. Deixe-se dormir. 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 Desenvolvendo a habilidade de dormir. Enquanto a sua mente inconsciente trabalha em paralelo aí dentro. Trabalha mesmo sem a sua percepção. Sua mente consciente pode te levar para passear. Pode te conduzir numa viagem fantástica. A fantasia é uma habilidade da mente. Ela pode criar, imaginar, desenvolver diferentes realidades. Realidades paralelas. Sua consciência é fonte infinita de possibilidades. Tudo nela contém. Tudo nela contém. Tudo ela suporta. Sua mente é uma estrutura gigantesca de dados. Extremamente rica de possibilidades. Tantas informações. Processando um número gigantesco de informações. Tantas informações que a própria imaginação tem dificuldade de imaginar. Tantas informações guardadas em sua memória. Tantas informações sendo processadas simultaneamente. Tantas sakerотas. Tudo isso é possível aí dentro. Em níveis profundos. Profundo. Mas agora o momento do silêncio. O momento é de silêncio. Calmaria. O momento é para dormir, dormir rápido, dormir profundo, deixar-se dormir, um sono profundo e reparador. É fácil dormir. É fácil. Você pode. É claro que pode. Muito bom. Muito bom. Profundo. Profundo. As possibilidades se multiplicam. Durma. As possibilidades se somam em combinações infinitas. Durma. Tanta complexidade. Um emaranhado de dados que vêm e que vão. Durma. Sinapses estabelecendo contatos. Você pode dormir. Duas ideias que se juntam para formar uma nova. Durma. Durma profundamente. Uma nova ideia que se juntará a um pensamento que ainda não foi pensado. Durma. Durma. Os pensamentos passeiam pela sua mente. Deixe-se dormir. Às vezes sem destino, tudo se aquieta, silencia, durma, durma profundamente. Você deseja dormir, você quer dormir, então durma, aos poucos tudo desacelera, deixe de pensar, é hora de dormir, e você pode dormir. É claro que pode. A minha voz distante. Seus pensamentos distantes. Tudo em você deseja dormir. Corpo e mente. Durma. Durma. Deixe-se levar para o mundo dos sonhos. Durma. Durma profundamente. Durma. Embalado pelo sono. O sono que te conduz. Profundo. 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 Durma. Durma. Isso. Muito bom. um sono profundo, profundo, você está preparado para dormir, é o momento de deixar-se levar, distanciar-se da consciência e mergulhar no mundo dos sonhos, durma, permita seu corpo dormir, permita a sua mente dormir, simplesmente deixe-se levar profundamente, durma, nada precisa ser feito, nada mais, apenas durma, a sua mente sabe o que fazer, nenhum outro movimento é necessário, nenhuma outra atitude, apenas dormir, deixa-se levar profundamente, durma, você tem todo o tempo necessário para dormir, permita-se, permita-se, muito bom, profundamente, o sono é seu aliado, o sono é seu amigo, o sono te conduzirá com sutileza, a ponte já já foi criada, da vigília para o sono, atravesse a ponte, vá para o outro lado, o lado do sono, turma, turma, o lado dos sonhos, turma, deixe-se levar, mais e mais profundo, turma, um sono profundo e reparador, turma, um sono profundo, profundo, turma, um sono profundo, profundo, turma, muito bom, você pode dormir, turma, muito bom, muito bom, muito bom, e aí 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 E aí